Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar mais uma vez da importância da pronúncia correta nas palavras. Vocês sabem que muitas vezes as palavras que começam com CH confundem na hora de falar com as palavras que começam com SH. Qual a diferença delas? Elas têm que falar com aquele tch, tchá, tchá, como chip e chip, que é chip de barato, né? Eu tenho uma história bem engraçada para contar, que foi quando eu era estagiária do posto de informações turísticas no Guarujá, eu fui atender um gringo e ele me perguntou sobre um hotel que não fosse caro. E aí eu fiquei empolgada e respondi bem rápido para ele. Oh, I know a very cheap hotel. Em vez de falar chip, eu falei ship. E chip, é navio. E ele já ficou todo empolgado, imaginando que fosse um hotel no mar, alguma coisa assim. Ele falou, uau, in the ocean. E aí eu fiquei muito triste que eu tive que acabar com a ilusão dele e falar, não, 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 forget what I said. Eu falei besteira. E aí eu só voltei atrás e falei para ele, oh, this hotel, it's not expensive, so you can go there. Para tentar deixar a conversa mais clara e já acabar com o assunto, porque eu me esqueci completamente como se falava barato na hora que eu fiquei tão nervosa. Então tem que ter muito na cabeça, gente. CH tem que falar o som correto, se não significa outra coisa completamente diferente, tá bom? E por hoje é essa a dica. Amanhã eu volto com mais. Tchau, tchau.